Deixa eu voltar ao vivo com a Larissa Dourado. Ela vai contar pra gente os detalhes dessa história. Como é que tudo aconteceu, Larissa? Bom, Marcela, uma história que está sendo apurada ainda, né? Já que teve esse homicídio, esse homem, né, que foi o autor desse homicídio, teria furtado a televisão desse empresário, do comércio dele na região de Campinas, e depois esse empresário teria conseguido identificar quem seria o suspeito. Foi atrás pra tirar, podemos dizer assim, satisfação, né? Ele vai falar, ó, você cometeu um crime, devolve a televisão e tudo mais. Porém, houve ali uma confusão e durante essa confusão, esse homem desferiu várias facadas contra esse empresário. Mas pra eu trazer mais informações a respeito disso, vou conversar ao vivo agora com o Tenente Said, do 38º Batalhão. Bom dia pro senhor, Tenente. Conta pra gente como é que vocês receberam a informação dessa ocorrência e qual foi o cenário encontrado quando vocês chegaram no endereço. Bom dia a todos. Nós fomos informados via rádio, né, de que teria uma pessoa que estava sendo atendida ali próximo na região de Campinas, né? Ao chegar no local, deparamos já com um indivíduo em op dentro do veículo e fomos tomar pé da situação. Descobrimos que o local do fato não era ali, foi no setor Coimbra. E teve realmente essa história que você falou. E logo após, já com um mínimo de informações ali, já intensificando o patrulhamento pelo local e conseguimos lograr êxito na captura do autor em menos de 10 minutos. Certo. E aí esse autor ainda estava com a faca utilizada no crime? Ele contou alguma coisa porque teria reagido dessa forma? Poxa, estava com a mesma, estava com a faca utilizada. Confessou que deu uma facada na região do pescoço. Apenas uma facada, né? Não apenas nenhum, né? Ele deu uma facada fatal no dono da empresa, mas o dono da empresa estava com dois funcionários que também se lesionaram, né? Foram atendidos também, no caso ali, pelo corpo de bombeiros? Isso. Foi atendido ali no setor próximo de Campinas, ali, perto do estádio Antônio da Cioli. Certo. Esse homem que foi preso, que seria o suspeito desse furto dessa televisão e agora autor desse homicídio, foi conduzido para a central de flagrantes. Ele já tinha algum tipo de passagem já por outros crimes, tenente? Tinha. Ele já era reincidente no crime de furto. Certo. Usuário de droga. E existe a possibilidade dele ter furtado essa televisão, então, provavelmente para funcionar com uma moeda de troca para comprar drogas? Isso. Já é reincidente da nossa área esse tipo de ação, né? Os usuários, na ânsia ali de comprar droga, não param de cometer furtos, né? Já que não ficam presos, né? Não fica preso, infelizmente. A situação hoje da legislação não tem uma legislação para deixar esse pessoal guardado e fica aí dando trabalho. A gente já aconteceu de pegar a cara que tem 30 passagens. 30 passagens, infelizmente, só resolve quando morre. Infelizmente. Muito obrigada, tenente. E parabéns a toda a equipe do 38º Batalhão. Então, Marcelo, fica até mesmo um alerta para as pessoas que forem vítimas desses criminosos, para que não reajam a tipo nenhum de assalto. Se forem vítimas de furto, denunciem, deixem que a polícia trabalhe nisso, porque, infelizmente, nesse caso, a vítima aí, pelo que a gente consegue entender mais ou menos dessa história, foi atrás para tirar satisfação e acabou acontecendo isso, né? O homicídio de um pai de família de um trabalhador aí que perdeu a vida por muito pouco, por causa de uma televisão. É uma revolta muito grande, né? Obrigado, Larissa. Obrigado também ao tenente, a nossa polícia militar aí, pelas informações.